Não suporto mais a saudade Não esqueço de um rio brilhante Tem gado de corte, tem gado leiteiro Um povo educado, lugar de dinheiro Onde reside grandes fazendeiros Cidade entre mil foi seu nome primeiro Depois cai o asque, passou bem ligeiro Hoje é rio brilhante, o nome verdadeiro Mato Grosso tem tudo, é um estado gigante Tem ouro e tem prata e tem diamante Bonitas fazendas, tem pele distante Tratia beleza em todos os quadrantes Mas a fazenda mais rica pertence A município de rio brilhante Oh fazenda 25 de junho Não suporto mais a saudade Eu não consigo viver distante A saudade bate, bate com força Bate no peito, bate constante Até esqueço da própria vida Mas não esqueço de rio brilhante Tem madeira de rio brilhante Tem madeira de leite, terra de agricultura Lorena bonita e muita formosura Na praça da igreja tem a prefeitura Medalha de honra das grandes venturas Cidade que adoro com muita ternura E pouco me importa se alguém me censura Tchau 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 Tchau